Eu sou a Nicole A1, eu sou a Letícia Borges e esse é o podcast do Atreva-se. O Atreva-se é um movimento feminista que tem como objetivo construir ferramentas para nomear e combater o machismo do cotidiano. Este é um podcast semanal. Intervistamos uma mulher que indica um livro fundamental na sua história e nossa conversa começa a partir desta obra. Hoje a gente vai bater um papo com a Thais Gurgel, ela é jornalista de formação, mestre em educação e atua em exposições de arte, temáticas e baseadas em narrativas históricas. Seu interesse em qualquer uma delas é o acesso ao exibido e a narrativa que o envolve. Escreve, pensa e trabalha com documentos históricos. É mãe de dois meninos, anda bem encantada e atrapalhada. É, justo, né? Um já atrapalha, né? Acho que dois deu para dar uma perturbada no sistema. Tá, muito obrigada, viu? Por ter vindo. Obrigada a você. Eu fiquei, assim, muito animada com essa conversa, porque eu não... A princípio eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para essa discussão, que é uma discussão tão boa e necessária, né? E aí eu fiquei pensando que eu devia trazer quem tinha me tocado pessoalmente mesmo, dentro da minha... do que eu faço no meu dia a dia, do que eu me interesso, né? Acho que você falou um pouquinho aí nessa introdução que é isso, né? Eu tenho muita vontade que as pessoas consigam chegar num museu, chegar numa exposição e poder se conectar, se realmente estabelecer uma relação de sentido com aquilo que elas estão vendo, enfim. Eu acho que todo mundo merece isso. E a gente não deveria fazer se não fosse para isso, sabe? Exposição de arte, exposição de história, qualquer tipo de exposição, de ciência, não importa. Eu acho que esse deveria ser o primeiro passo, né? A primeira coisa a ser pensada para se produzir qualquer coisa dessa natureza, né? E não só a exposição, mas enfim. O meu tema é a exposição. E durante o mestrado eu estudei isso também, eu faço isso no dia a dia. E o que... E a Lina Bobardi é essa figura que é uma arquiteta, que é uma das mais estudadas do Brasil, né? Que tem obras aí super emblemáticas, enfim. Uma pessoa que tem um trabalho na arquitetura que é fundamental. E que ela desenvolveu também por meio da sua escrita, por isso, né? Se o ponto de partida era trazer livros e, enfim, partir de uma escrita. Cá está o livro da Lina Bobardi. Da Lina, deixa eu só falar qual o livro que é. É um livro que se chama Lina por Escrito, Textos Escolhidos de Lina Bobardi, que é da extinta Cossack Naif. E ela é organizada aqui, ó, por Silvana Rubino e Marina Grinover. É assim? Desculpa, Marina, se eu falei seu nome errado. Enfim, eu trouxe esse livro porque a obra da Lina me tocou desde o começo, quando eu comecei a investigar de que maneira a gente podia tornar acessível uma exposição de arte ou uma experiência no museu. E a Lina pensou muito sobre o museu, pensou muito sobre exposição, sobre arte, sobre artesanato, sobre os limites entre cada uma dessas coisas. sobre o que era conhecimento, o que era o fazer e o quanto era possível dar um sentido de autoria para aqueles que nunca tiveram reconhecimento, nem que foram visíveis, né? Que é o povo, né? Ela tem uma ideia de povo brasileiro, desse povo que sabe fazer, que tem o conhecimento, que é capaz. E não só o povo do folclore, aquele paternalizado, enfim. Então, eu gosto muito dessa ideia, me identifiquei muito com isso desde o começo, por isso que eu trouxe esse livro para falar um pouco sobre essa figura que era uma italiana, que veio para o Brasil no pós-guerra, arquiteta, na época em que não existia arquiteta mulher. Ela, por muito tempo, se definiu como arquiteto. Ela falava isso. Eu sou arquiteto dentro de um filme. Eu não sou biógrafa da Lina, estou falando aqui o que eu conheço. Então, eu não vou nem querer interpretar isso, mas acho simbólico de como realmente esse ambiente da arquitetura, ele não era um espaço para mulheres, assim como dentro da arquitetura consagrada, a gente conhece pouquíssimas mulheres. Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar, conhecer um pouco mais sobre a experiência dela, sobre o pensamento dela, que parte dessa ideia de que museu é para todo mundo e que ele deveria ser o lugar de aproximação da população com obras de arte, e a arte aí num sentido muito amplo. Então, ela batalhou por isso a vida toda dela, né? E ela constrói na estética, né? Isso é muito legal, né? A maneira com que ela constrói o espaço traduz isso, né? Totalmente, assim, acho que a arquitetura tem essa descrição, a gente poderia descrever a arquitetura como essa criação de mundos, né? E isso pode acontecer de várias formas. Você cria espaços, você cria condições para que as relações aconteçam, ou você escreve, você está pensando aí sobre como é estar no mundo, como é o seu corpo estar naquele lugar e se deslocar daquele jeito e, enfim, ser acolhido ou não ser acolhido. Enfim, tem uma série de decisões aí que envolvem o fazer da arquitetura aqui, porque ela passa, né? E a mesma coisa acontece num ambiente do museu, né? De um ambiente expográfico. Então, a construção disso é a construção de uma postura, né? De quem está lá dentro, assim, existe uma expectativa do que a pessoa pode fazer ou não pode fazer, até onde ela pode ir, qual é o papel dela. Tudo isso está construído quando você pensa na construção de um museu ou de uma exposição. Os elementos que vão estar ali expondo, o que vai estar sendo exposto, os elementos do espaço, como os displays, que são aquelas estruturas em que os objetos expostos vão estar ali exibidos. Então, enfim, todas essas decisões, elas dizem muito sobre o pensamento desse arquiteto e desse museólogo, enfim, ou a pessoa que criou a narrativa da exposição. Então, ela tem uma característica que é muito... Ela é muito militante mesmo dessa aproximação, né? Então, ela tem desde... Na trajetória dela, desde... Do começo, né? Quando ela veio para o Brasil nos anos 40, ela já traz uma ideia de museu que estava sendo discutida nos Estados Unidos, na Europa, enfim, mas principalmente nos Estados Unidos, que era de trazer uma... Do museu ser um espaço de formação, né? Então, uma ideia bem modernista mesmo, aquela coisa... Não, todos são capazes. E eu que estava por trás desse pensamento, enfim, são outros 500, porque tem toda uma questão mercadológica nisso também. Mas existe um certo romantismo que pode servir para uma coisa interessante e que serviu no caso da Lina, né? E do Pietro Maria Baird, que era o marido dela, que, enfim, eles atuavam muito como dupla também nessa área dos museus, né? E o que eles fizeram dentro desse contexto é criar condições para que o povo brasileiro, um povo que não tinha uma cultura de museu, passasse a poder entrar no museu e se sentir muito à vontade. Isso é uma coisa que pode ser pequena, mas é gigante. Então, assim, significa que esse povo que não tem acesso a um conhecimento mais estruturado pela escola, ele possa ter pela via do museu, ele possa se sentir acolhido e pertencendo a uma cultura. Então, existe uma cultura que seja uma cultura ocidental, na época eles trabalhavam com essa linha, mas também eles tinham bastante espaço para trazer elementos de outras culturas, eles se interessavam muito pela cultura brasileira de uma forma bem de vanguarda na época. Então, era assim, produções indígenas, a cultura negra, eles traziam produções de várias vertentes. Iberia, né? Tudo, assim, os povos da Amazônia, eles se interessavam muito. Então, os caissaras, os caipiras, eles buscavam naquela época ter ali já dentro do museu espaço para que essas diferentes produções tivessem o mesmo... A mesma importância. A mesma importância. Por mais que eles, não dá para negar também, eles trouxeram uma das principais contribuições que eles fizeram foi também trazer, constituir, principalmente o Bard, constituir o acervo do Masp, que, enfim, é uma história que rendeu romances, enfim, mas é uma história complicadíssima que eles fizeram, criaram a coleção do Masp, que é de arte europeia, não tem nem o que dizer naquela época, né? E brasileira também, enfim. Mas era uma cultura, um recorte bem do establishment ali, né? Bem hegemônica e tal. E eles, mas no fazer deles, no interesse, principalmente da Lina, eles foram construindo essa outra visão do que é o Brasil, né? E tinha essa coisa, eu não sei se é meio lenda isso, se é verdade, mas a história do pé do trabalhador ser o cara que sustenta a obra, né? Porque ela tinha aquela obra, um display que era pendurado, né? Sim, sim. Que foi tirado tudo, né? É, que tinha o cavalete, eles até voltaram agora com os cavaletes de vidro. Transparente, né? Então você via o cavalete no meio, uma obra em cada lado, então um trabalhador do lado, um trabalhador do outro. Então quem sustenta a obra do Matisse, sei lá eu, é o pé do cara, né? Não é uma coisa... É, então tem uma coisa assim de sugerir que a pessoa faça esse movimento de construção. Então essa coisa do cavalete, né? A obra tava na frente e a legenda, a etiqueta ali de quem é a obra, enfim, tava atrás, né? Pra pessoa poder ter um julgamento próprio sobre as coisas. Não depender dessa indicação do que é bom, do que é consagrado e aí formar um gosto muito dessa forma, né? Então assim, ou enfim, eu acho que dá pra dizer, formar um gosto, porque é um pouco sobre isso que se trata, né? Então quando ela amplia esse olhar, esse interesse pro que ir além dessa arte europeia e dessas belas artes, enfim, ela se interessa pelo fazer do que antes era considerado artesanato até hoje, né? É muitas vezes diminuído, enfim, tem toda uma discussão do que é uma arte ingênua ou não, essa coisa do naif, enfim, toda uma discussão hoje em dia, mas que fazia uma distinção entre o que o povo fazia e o que os acadêmicos, os artistas de verdade faziam. Ela ultrapassou tudo isso e falou, pô, não interessa, o que a gente quer é entender dar valor a o que a verdadeira produção desse Brasil, desse país. o que é o valor aqui, né? Como é que a gente identifica um conhecimento que ainda não foi reconhecido e como é que a gente pode trabalhar ele dentro de uma exposição pra que o povo reconheça o valor que ele convive, com que ele convive no dia a dia. Então, é um deslocamento ali, nesse sentido do que é valorado ou não na arte, que ela produz de um jeito lindo, é lindo de tudo, né? Com uma arquitetura que também foi se transformando com o tempo, que deixou cada vez mais de ser europeia, no sentido modernista, aquela coisa, pra ir incorporando elementos da arquitetura do povo mesmo, das soluções que o povo dava pra, por exemplo, uma escada, ter uma escada num dos edifícios que ela... Nossa, lá é salvador. Exato, no Soler do Inhão, que é de carro de boi, os encaixes são de carro de boi. Então, aproveitar essas tecnologias populares que ela foi encontrando pelo Brasil e que ela foi muito importante na identificação, que abriu o caminho, realmente, pra poder... Pra que essas coisas pudessem ser valorizadas, de fato, coisa que é novidade, né? Até hoje, isso soa disruptivo, imagina que loucura, né? Ela fazendo isso nos anos 50, até o começo dos anos 90, quando ela morreu, né? Então, o tempo todo ela ficou nessa batalha e a gente tem que reconhecer esse esforço e, realmente, ela foi muito importante nesse caminho de valorização e de questionamento sobre o que é arte e o que não é. Mas você vê que ainda há muito a se fazer nessa área, né? Não, e é tão autêntico que ela faz que as obras dela todas negociam com a arte, dialogam com a arte contemporânea, né? Tanto o MASP quanto o Sesc Pompeia, o Teatro Oficina, quer dizer, são coisas muito vivas, né? Aqui em São Paulo, só estou falando, né? Total. Então, na hora de construir esses... As obras da Lívia também foram poucas, né? Ela não teve tantas oportunidades de construção, que também diz muito sobre ser mulher nesse campo, né? Então, realmente, é muito difícil, né? Ela conseguiu por meios, enfim, negociando ali... Em cada caso específico, uma conjuntura específica, ela conseguiu fazer, realizar algumas obras, né? Foram obras fundamentais. Fundamentais. Fundamentais, né? E que mudaram a nossa forma de se relacionar com o espaço de museu, espaço expositivo e espaço de convívio, né? Porque eu acho que, acima de tudo, o que ela propunha eram espaços para relações mesmo, né? E, enfim, em cada um deles tem uma especificidade ali do que o espaço proporcionava, né? Então, que seja uma aproximação com uma obra de arte, que seja um espaço de convívio que aproveita um galpão industrial e reconhece o valor nesse galpão industrial, porque ele diz muito sobre o fazer arquitetônico na prática, né? A prática da arquitetura paulista, sem ser aquela assinada, mas sim aquela praticada. Então, ela mantém o galpão porque ela reconhece o valor nisso. Então, uma série de decisões ali que são tomadas dentro do trabalho dela que dizem muito sobre ela, né? Então, a gente estava falando agora há pouco de generosidade. Eu acho que a arquitetura dela também traz isso. E que, enfim, até hoje, esses prédios, eles estão muito ativos, eles são símbolos da cidade de São Paulo. Você falou três agora aqui. De fato, são, né? E fora a experiência dela em Salvador, que também é muito interessante. Tem até um trechinho, né? Exatamente. Eu separei um texto aqui. Bom, ela escreveu vários três textos. Os textos são curtos, em geral, né? Mas eu separei um texto que faz um pouco de um balanço sobre a experiência baiana dela. Porque ela, entre os anos 50 e 60, ela, até o golpe de 64, ela foi uma... Ela teve uma atuação na Bahia, né? Enfim, eles tinham essa coisa meio missionária, né? De trabalhar pela construção de museus. E a Alina construiu... Bom, além de participar e ser superativa na construção do MASP, ela também ajudou a construir o MAM da Bahia. Que é lindo. Que é um escândalo, né? Então, e aí também tinha o Museu de Arte Popular, que antes tinha... Os dois museus eram lá no Solar União, né? Onde tem essa escada maravilhosa. Não, não dá pra colocar nada do lado, né? Eu sou só artista e falo, gente, eu não quero colocar. Do lado da escada da Alina, eu passo, minha vez. É, é, total. O que você põe lá do lado, gente? Exato. Então, assim... Eu acho que eu separei esse texto porque ele diz muito sobre esse papel quase heróico mesmo de estar... Sim, São Paulo, a situação já era complicada. Imagina a atuação pra mulher. Você pode imaginar como é que era em Salvador no fim dos anos 50, né? Enfim, tem toda uma dificuldade de atuação que eu acho muito interessante a gente olhar nesse momento, até como inspiração. Você já pode perceber que não mudou muito? Exatamente, assim. Isso com certeza, né? Isso não tem nem dúvida. A sensação de flashback é diária. Muitas vezes é o dia, atualmente. E esse texto traz muito... Não, não, eu tô informada. É. Ele traz muito sobre essa sensação de flashback, né? Então, ela faz esse balanço sobre o trabalho dela e tudo que eles conquistaram, as dificuldades, enfim. E aí, ela termina falando, enfim. Mas aí, veio o golpe de 64. Os acontecimentos, como ela diz, né? Talvez a gente possa ler pra ficar mais claro. Os acontecimentos. É, mas graves fatos. A gente já tá falando com aquela cara de que falta pouco pra acabar. Não. Tô pensando nos acontecimentos. Nos acontecimentos. Fazem já que a gente franzia a testa. Vamos começar daqui, então? Vamos. Mas graves fatos haviam acontecido. A situação se precipitava. O medo da classe dirigente aumentava dia a dia, ante a agressividade dos estudantes, ante a possível explosão das fronteiras da velha cultura acadêmica, cujo fantasma ameaçador era a Universidade de Brasília. Ante a alfabetização em massa praticada com o sistema Paulo Freire, principalmente pros estudantes da Uni. Ante a pressão de toda a estrutura do país chegando ao máximo de autodesenvolvimento, nos limites da velha estrutura, que necessitava pra sobreviver daquelas reformas que a classe privilegiada não queria considerar... Nossa, me dá até uma raiva. Só um minuto que eu preciso respirar. Vocês estão entendendo que é 64 que nós estamos falando, viu, gente? Vou de novo, desculpa, porque eu até caguejei de tanto nervoso. Que ódio. Isso foi espuma. Nossa, me dá um calor isso aqui. Nossa senhora. Graves fatos haviam acontecido. A situação se precipitava. O medo da classe dirigente aumentava dia a dia. Ante a agressividade dos estudantes, ante a possível explosão das fronteiras da velha cultura acadêmica, cujo fantasma ameaçador é a Universidade de Brasília, ante a alfabetização em massa praticada com o sistema Paulo Freire, principalmente pros estudantes da Uni, ante a pressão de toda a estrutura do país chegado ao máximo de autodesenvolvimento nos limites da velha estrutura, que necessitava, para sobreviver, daquelas reformas que a classe privilegiada não queria conceder a preço nenhum. Na Bahia, com o afastamento e a morte do reitor Edgar Santos, a Universidade tinha parado. A página semanal dos estudantes, que o jornal à tarde publicada, havia sido suprimida. Uma violenta campanha de imprensa tinha obrigado Martim Gonçalves a deixar a Bahia. A televisão e os jornais queriam reconstruir o Castro Alves nos velhos moldes. O que aconteceu? O conhecido vulto da reação cultural das tradições rançosas da raiva, do medo, apareciam no horizonte. A sexta região militar, pouco depois de abril de 64, ocupava o Mambi. Apresentava a exposição didática da supervenção. Em frente ao museu, os canhões da base de Amaralina, cinco anos de trabalho duro que revelou atitudes, covardias, defecções, velhacarias. Cinco anos também de esperanças coletivas que não serão canceladas. Walter da Silveira, Glauber Rocha, Martim Gonçalves, Noêmio Espínola, Geraldo Sarno, Norberto Salles, Rômulo Almeida, Augusto Silvani, Heron de Alencar, Vivaldo Costa Lima, Sobral, Lívio Xavier, Calazans, o Brenan daqueles dias. Cinco anos entre os brancos. É muito emblemático ler esse texto hoje, porque no dia de hoje, hoje é dia 18 de junho, o Roberto Alvim conclamou os artistas conservadores para fazer um mailing onde tudo vai mudar e eles vão fazer uma guerra do teatro de verdade no Brasil. Eu acho que não é uma novidade isso também. Como a gente acabou de ler aqui, quer dizer, na verdade, acho que hoje em dia é até mais grave, me parece, com perdão do possível erro, mas me parece mais grave, porque é uma coisa que é estrada. Hoje ele acha fácil os conservadores. Exatamente, ele alcança rapidamente. Mas é típico de regime autoritário, é uma estratégia surrada até, você vê, enfim, são... É que é muito diferente quando você lê isso no livro de história e quando você abre a sua página do Facebook, está lá, né? E quando você lê no livro de história, você fala, nossa, mas que loucura, como é que eles chegaram nisso? É impossível. Pois é. Quando você está vivendo, você fala, gente, entendi. Foi assim que eles chegaram, né? É, e aí, bom, enfim, não vou ficar ali me estendendo sobre essa questão de como as investidas todas são contra a educação, que acho que não é... É, mas os inimigos são os mesmos sempre, né? Cria-se um inimigo na universidade, cria-se um inimigo Paulo Freire. Exato, o Paulo Freire. Ele está atravessando ali os tempos, ele está chegando aqui ainda, firme e forte. Firme e forte. Como inimigo primeiro da nação. E é mesmo, ele é inimigo desse projeto, desse projeto de... desse hermetismo, dessa... Enfim... É, e é uma coisa que a gente vem falando muito aqui, né? Dentro desse sistema, para quem quer manter o sistema, é isso, o Paulo Freire é inimigo, a Lina Bobardi é inimiga, não são os inimigos. Tem até uma história que eu vi agora que a Lina, isso foi em 57, tinha um concurso para a professora da FAO e ela submeteu uma tese, enfim, queria participar da banca, concorrer à vaga, foi negar, a banca se negou a analisar a tese da Lina Bobardi, por motivos de não gostamos de Lina Bobardi. ela entrou na justiça e conseguiu que a tese dela fosse analisada e os fofos cancelaram o concurso para não... Para não correr o risco de gostarem da tese. Vai que eles gostam. Não, de não ter alternativa, né? Assim, por uma questão de superioridade, provavelmente, da tese, que parece que é uma tese maravilhosa, né? De uma, enfim, pertinência e de um lugar também que ia chacoalhar um pouco as estruturas ali do que aquela elite do pensamento da arquitetura eventualmente de São Paulo poderia estar querendo trabalhar, né? Enfim, a Lina colocada no lugar ali que ela questionava muito essa coisa do moderno. Ainda bem, né? Que a gente saiu dessa. A gente sempre tem que questionar. É papel, né? Dos intelectuais. Assistam na net. Assistam na net. Assistam na net. Pelo amor de Deus. É. Então, assim, né? Esse papel que as artes têm, que a academia deveria ter e muitas vezes não tem, de questionar o lugar ali da discussão, né? O ponto em que se está de ir além, de, enfim, problematizar, ele é muito temido. E quando, se é mulher, nos anos 50, claro, nem se fale, né? Acho que ela foi realmente muito corajosa e tinha muita certeza do que ela queria, né? porque era escapar mesmo ao previsto. E mesmo hoje em dia, continua a mesma coisa. Não muda tanto, assim, né? Tem muito mais mulheres na academia, mas isso não significa que elas tenham igualdade ali no sentido da, né? De que seus discursos sejam tão ouvidos quanto, enfim. Então, eu acho que é uma figura muito forte da nossa cultura, porque é uma pessoa que muito rapidamente participou e foi ativa para um certo deslocamento da noção que a gente tinha do que era a brasilidade, do que a gente produzia de conhecimento e não só, de ter uma via, um outro sentido, né? Não só de receber uma cultura hegemônica, mas de produzir uma cultura tão boa quanto, que poderia sim estar em pé de igualdade com essas produções europeias, enfim, acadêmicas. E, enfim, uma mulher que desafiou todos os padrões ali de seu tempo, né? E que até hoje os escritos dela nos dizem muito sobre a nossa... Sobre nós. Sobre nós. Sobre a nossa, assim, inércia, né? Enquanto sociedade para muitos assuntos, né? Como a gente vê, muito mesmo. Como a gente vê, não mudou. Não mudou quase nada. Então, a situação está muito parecida, né? Cultura e não cultura. A cultura está relegada aos livros que pouca gente lê. Da cultura destacaram-se as regras de vida a ela intimamente ligadas. Ao intelectual possuidor de uma eloquência estéreo e cavilosa que tudo critica e tudo justifica, se contrapõe o leitor de seleções que procura uma norma, uma clarificação em resumos superficiais ou abandonado ao acaso da vida. Um criticismo cosmopolita superficial com finalidade em si próprio tomou o lugar da cultura útil ao homem, substituindo-a por uma pseudo-cultura que faz brilhar através de uma luz refletida somente o literato erudito. A solução dos problemas reais dos diversos países foi substituída por uma panaceia universal distribuída com incredulidade e indiferença. A linguagem especializada, filosófica ou crítica disfarça o vazio ou a ausência de pensamento e apesar de que a falta de uma cultura útil seja aceita, esse problema continua sendo um problema. E a ciência, como antecipação sobre as capacidades de controle humano dos problemas científicos, põe a interrogação do fim da humanidade. Por que a um diagnóstico tão frio da doença da sociedade contemporânea não corresponde a uma efetiva capacidade de solução do problema? Por que a cultura abstrata, metafísica, cosmopolita não se substituem as diversas culturas capazes de resolver os problemas dos vários países que reunidos formem o grande concerto da cultura mundial? Por que ao literato não se substitui ainda o novo humanista com bases técnicas capazes de resolver e entender os problemas humanos? Entre o literato caviloso e eloquente, o crítico de arte ou o poeta metafísico incompreensível, o cientista e o técnico isolado está a massa dos homens que olha com desânimo os problemas da existência real abandonados pela cultura. Meu Deus do céu, cara. Imagina a arte de viver em tempos de Instagram. É, então, justamente. De, como é que chama? WhatsApp. É. E eu acho que é um pouco disso que está por trás, né? Do pensamento dela. Porque no final das contas a arquitetura é um pensamento. Acho que essa ideia é muito clara, né? Quando você vê todas essas construções da Lina, né? Tanto as escritas quanto as construídas mesmo. É um modo de ver o mundo. É um modo de ver o mundo. É um modo de estar. Ah, então. E eu acho que ela se inquieta muito com esse acolhimento, com essa possibilidade de construir um mundo de fato melhor, né? E eu acho que é sobre isso que a gente fala. Me interessa muito, me interessou muito desde o começo essa motivação essa motivação que ela tem para construir museu e para construir. Porque arte, de fato, é para perturbar. É para criar relação e solução por outros caminhos, não aquele objetivo. Por outro lado, você tem que ter a chance de poder se conectar com ela, porque não é simples. Não é imediato necessariamente. Então, essa possibilidade de acesso, essa possibilidade de... Essa visão tão democrática do que é compartilhar de uma existência comum ali, né? É o que me tocou sempre no trabalho da Lina. e a trajetória de vida dela também é muito inspiradora, né? É uma mulher de origem burguesa e que já tinha a vida ganha, mas resolveu seguir em frente e fazer mais do que ela poderia, né? Ali... Despertou, né? É isso. Desperta, não tem volta. É, então, é por aí. Eu acho que eu que estou... O tempo estou trabalhando com história e com documentos. Eu acho que nesse momento da nossa história é muito importante a gente rememorar também essas figuras que já não estão mais aqui, enfim, em outros tempos, porque as pessoas realmente não têm esse registro. E é importante lembrar, é importante mostrar que existiu. Ticíssimo, obrigada. Uma aula, cara. Que delícia. Tem uma mulher que você gostaria de indicar pra gente, pra gente entrevistar? menina. Eu fiquei pensando aqui, viu? Alguém à altura aqui desse negócio? É nada, a gente é mó facinho, né, Lê? Vou ter que refletir. É tudo mentira, gente. Aqui a gente fala cada bobagem que você soubesse. E a gente fala umas bobagens com áreas de quem sabe o que está falando, entendeu? Depois desfala no próximo, porque falou cagada. É assim que a gente faz. Né? Porque, gente, é o que temos hoje pra oferecer isso. Total, total. Cara, vocês falaram já com gente do Movimento Sem Teto e tudo? Não. Ah, então acho que vocês deveriam falar. Você tem alguém? Cara, tem a própria Carmo e Silva, né? Maravilhoso. Bom, eu acho um primeiro. Eu também acho sensacional. E uma dica pras pessoas? Um desafio? um prestensão. uma coisa que tem me feito muito bem é conversar abertamente com desconhecidas. Assim, mulheres desconhecidas. Acho que quando a gente não tem essa... Você tem uma liberdade plena com desconhecidos, né? Às vezes, pra certas coisas. Às vezes é mais fácil abrir o coração pra um desconhecido do que pra uma pessoa conhecida. As que te colocam num lugar de poder ouvir, sem muitos julgamentos. Afinal, você não conhece essa pessoa, né? E acho que te dá uma liberdade de não ser julgada. E quando você tá numa roda de mulheres desconhecidas, mágicas acontecem, né? É. Eu acho que é uma possibilidade de empatia gigante. Enfim, eu tenho gostado muito dessa situação. Que delícia! Me leva pra umas aí. Eu praticado. Me leva pra... Sempre que possível eu pratico. Então eu dou essa dica. sensacional. Vamos juntar com as desconhecidas. Já tá pra fora. Que delícia, viu? Este podcast teve as entrevistas feitas por Nicole Alme, captação e edição Letícia Borges, resenhas Tainan Bispo e fotografias Alessandra Rodrigues. Estamos no Facebook e no Instagram como Movimento Atrevas. Siga-nos! Pau... ... Tchau, tchau.